O Kuduro nasceu na Angola através do Seben e do Tony Amado. Essa é uma dança típica da Angola. Inicialmente eles inventaram o Kuduro para se divertir. Aos pouquinhos foi difundindo na própria Angola e espalhando pelo mundo afora até chegar no Brasil. Bom, eu conheci o Kuduro através do Mico Freitas, que é um grande amigo meu, que é angolano. Ele sempre trouxe umas músicas para eu ouvir. Eu achei muito legal, a gente começou a pesquisar sobre o Kuduro, algumas coisas assim. Fui aprendendo alguns toques para eles. Os toques, na verdade, são uns passinhos que a gente chama aqui, que eles chamam de toques lá. Estou aprendendo alguns toques com eles fáceis, até poder passar o pessoal nas aulas. Bom, o Kuduro, basicamente, você teria que mexer todas as partes do corpo. Perna, quadril, tronco, cabeça e braços principalmente. Então, de repente, a grande diferença do Kuduro e das outras modalidades de dança é exatamente isso. E são danças, é uma dança completamente individual. Através de um toque que você consegue absorver, você consegue botar umas outras coisas pessoais. Então, isso torna o Kuduro mais difícil. Não é fácil trabalhar na aula. Primeiramente, você tem que trabalhar uns passos bem mais básicos, uns toques bem mais básicos, que requerem ritmo, coordenação principalmente. O Kuduro emagrece, mas, assim, inicialmente, para quem não está acostumado a fazer as aulas, tem que começar devagarinho, fazendo uns 15 minutos de aula primeiro. Depois, vai aumentando gradativamente, que cansa muito. Geralmente, você perde em termos de 500 calorias por 15 a 30 minutos de aula. Não tem contra-indicação. Eu só recomendo o seguinte, que você, ao entrar numa aula de Kuduro, você vai aos pouquinhos. Porque, como é uma aula mais difícil, você tem que pegar uns toques mais fáceis. Então, vai aos pouquinhos, a aula cansa rápido, você perde que a aula é mais rápida. Mas, não tem contra-indicação. Pode fazer criança, adolescente, gestante também, pode fazer devagarinho, ok? Bom, o Kuduro da novela foi mais fácil. Eu mostrei o Kuduro com swing carioca, que é o chave. Os passos básicos do Kuduro é esse aqui. Esse. Tem esse, que a gente chama de gato preto, que não se usa mais. E esse aqui. Andou. Bom, esses toques que eu acabei de fazer pra vocês, foi exatamente o que eu usei pra fazer a abertura da novela. Então, justamente, você poder fazer em casa, treinar com a música da novela. Se não conseguir, vem fazer a nossa aula, ok? Eu me canse agora, que tu solo empieza. Nove a cabeça, cansa com o Kuduro. La mano arriba.